A ONG de Defesa dos Direitos Humanos Human Rights Watch acusou o presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira de ameaçar o sistema democrático no Brasil, com seus frequentes ataques ao Supremo Tribunal Federal e ao sistema eleitoral. Em nota, a organização afirma que o presidente tentou intimidar o Supremo Tribunal Federal, indicando que poderia cancelar as eleições de 2022 e violou a liberdade de expressão de críticos de sua gestão. Ainda de acordo com a ONG, estes comportamentos são parte de um padrão de ações e declarações que parecem destinadas a minar direitos fundamentais, instituições democráticas e o Estado de Direito no Brasil. A campanha de Bolsonaro contra o STF e contra a credibilidade do sistema de votação eletrônico atingiu seu auge em 7 de setembro, dia da independência. Diante de milhares de seguidores que saíram às ruas para apoiá-lo em Brasília e em São Paulo, o presidente anunciou que rejeitaria as decisões do ministro do STF, Alexandre de Moraes, classificou o voto eletrônico como uma farsa e fraudulento, acrescentando que somente Deus poderia tirá-lo do poder. Dois dias depois, Bolsonaro recuou e garantiu que seus ataques e ameaças foram pronunciados no calor do momento. José Miguel Vivanco, diretor para as Américas da Human Rights Watch, afirmou que o presidente está cada vez mais beligerante contra o sistema democrático de separação de poderes. A popularidade de Bolsonaro despencou e pesquisas apontam que o atual chefe de Estado seria amplamente derrotado nas eleições de 2022 pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ainda não confirmou a candidatura. Legenda Adriana Zanotto